Em time que tá ganhando, não se mexe. E esse é o caso da Tarde é Sua. Um programa que é um sucesso aqui na RedeTV, porque tem como líder, Sônia Abrão. É, é. O discurso do Tadeu foi meio abafo o caso, né? Então vamos dar uma bronca, vamos cobrar realmente eles. Você se tornou uma pessoa que você, assim, o que você fala, tem gente que não gosta e começa a assistir porque você falou, ou começa a torcer porque você está torcendo. Você tem essa ação? Não, eu tenho um retorno muito assim, olha, eu não assisto Big Brother, mas eu acompanho através da Tarde é Sua. É muito engraçado isso, é muito curioso esse tipo de coisa, né? Eu acho que o próximo ganhador tem que dividir o prêmio com você. Que todo... Não, é verdade! Os últimos dates que eu acompanho, que vocês conversam, que você fala, ganha. É, tem ganhado mesmo. Isso a gente fica muito feliz, assim. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que é difícil tirar o prêmio do Arthur, mas é aquela história do Arthur. Do Davi. É que a gente estava falando do Arthur. Exatamente, mas aquela história, o próprio Davi tem falado isso, o jogo só termina quando acaba. Você concordou com a posição, com o posicionamento da emissora? Olha, eu não concordei 100%, eu posso dizer que eu entendi o que aconteceu. Não houve outros ângulos, não houve outras imagens, não houve nada disso. Mas houve uma coisa que me fez mudar de opinião, no sentido de entender um pouco o outro lado, que foi a história quando o Tadeu, ele fala assim, nas 24 edições do Big Brother Brasil, nunca houve vias de fato. Ele não detalhou, mas eu acho que ficou claro ali que não tinha havido agressão. Para a Sônia, teria que ter, no mínimo, uma punição. E faltou a punição, que no meu caso, já que não houve a expulsão, seria pegar o seu Davi, o seu Bin Laden, ao vivo, ontem, no dia que isso aconteceu, e fazer com que eles pedissem desculpas ao público do Brasil, ao vivo. Passou do limite. Passou, passou, como disse a Big Voz, passou do ponto. E perderia a graça caso o Davi, que é o grande favorito, fosse expulso? Posso falar pelo meu sentimento, né? Até tinha falado nas redes sociais, falei aqui no programa também, que eu não conseguia imaginar o Big Brother sem o Davi. Tá falando, como jornalista, como crítica de TV, eu queria a expulsão dos dois, achava que isso ia acontecer. Agora, no lado pessoal, como telespectadora, como torcedora, porque eu sempre assumi minha torcida pelo Davi, o coração estava doendo muito, porque assim, ia perder a graça. No meu entender, como telespectadora, ia perder a graça. Você tem o telefone do Boninho? Você mandou mensagem pra ele? Não, não. Pódio de Sônia? Meu pódio, Davi, Bia e Alegretti.